Deputado Padre Tom, o também presidente e coordenador desse grupo, deputado Lincoln, deputada Janete, senhor Manuel do Prado Júnior, que representa aqui a FUNAI, o Cléber Bursato, que representa o CIMI, o Marcelo Zelic, projeto Armazém da Memória, e o Felipe Canedo, que é jornalista, que tem divulgado sobre essa matéria. Primeiro, eu queria fazer uma retificação à palavra do deputado Padre Tom, quando disse Maranhão, terra do deputado Dutra. É bom esclarecer que eu não tenho nenhum didal de terra. Eu não sou fazendeiro, não tenho terra. Eu sou do Maranhão, mas não diga terra, porque hoje, ou a gente fala bem explicadinho, então, cantou a panha. Segundo, eu queria parabenizar o povo brasileiro, que foi às ruas gritar para acordar os políticos, todos, inclusive nós. Essa forma de representação que nós estamos acostumados, ela está no mínimo, no mínimo tem que ser revisada, porque as pessoas estão habituadas a fazer discurso, prometendo uma coisa e no exercício do mandato fazendo outra. No dia que esse país estiver ética, o político que na campanha prometer pudir para o povo, e no exercício do mandato, dar veneno, tem que ser cassado. Portanto, o povo brasileiro gritou, deputado Lincoln, para dizer que não aceita o deboche que esse parlamento tem feito, com a PEC 37 querendo suprimir o poder do Ministério Público, a PEC 215 para matar índio quilombola e extrativista, o deboche do deputado Marcos Feliciano com a cura gay, enquanto o povo está no meio das ruas reclamando por direito, a Comissão de Direitos Humanos aprova aqui o cura gay, e o deputado Feliciano ainda vem ameaçar hoje a Maria do Rosário, o ministro da Saúde e a presidenta Dilma. Esse cidadão tem que ter vergonha na cara, tem que haver limites. Um milhão de pessoas se manifestaram contra a posse dele na Comissão de Direitos Humanos, e ele ainda se dá no direito de ameaçar ministro e presidência da República. Portanto, parabéns ao povo brasileiro. E eu quero dizer também que o que houve essa marcha ré de prefeitos e governadores do Brasil afora, tem a ver com financiamento de campanha. A maior parte desses prefeitos aumentaram o preço da passagem para pagar o financiamento das campanhas de 2012, e aumentaram o preço da passagem. Portanto, temos que aprovar o financiamento público para evitar que o poder econômico acabe ditando os mandatos e as ações dos eleitos. Queria parabenizar aqui o jornalista Felipe Canedo, e parabenizar o jornal Estado de Minas, e a última hora que deu espaço para a revelação desse relatório, porque nós sabemos que abrir espaço na grande mídia sobre o assunto que interessa ao povo é difícil, e o jornalista Felipe Jovem produziu matérias de fôlego e teve um jornal que garantiu esse espaço. Portanto, parabéns a você e parabéns ao jornal. Eu queria pedir, se for possível, aos expositores que centralizassem as suas informações num item. Eu já assisti parte do relatório Figueiredo lá no Senado, porque nós estamos exilados na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a gente tem que se socorrer da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Já ouvi parte do debate desse relatório. Como é algo muito vasto, eu gostaria que se a mesa pudesse centralizar sobre o roubo das terras indígenas e que foram entregues para políticos, parentes de políticos, para fazendeiros, porque a PEC 215 tem muito a ver com isto. Senão a gente se perde nesse mar de informações e a gente não centraliza. Eu gostaria de pedir licença para ler aqui uma matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo, do dia 16, domingo, na página A10, que eu acho muito relevante no Estadão. O jornalista do Roldão Arruda, eu gostaria de ler porque eu acho que ela é muito importante para esse foco que eu quero dar nessa audiência. O jornalista Roldão Arruda faz uma matéria, relatos do regime militar levam comissão a rever direitos de índios. E aí diz o jornalista Roldão, documentos produzidos pelo regime militar na década de 1960 já apontavam focos de tensão fundiárias em áreas dos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, que estariam ligados à irregularidade na ocupação de terras pertencentes aos índios. Parte desses documentos, muitos deles de caráter confidencial, foi encaminhado à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e acabou esquecido no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Os documentos estão sendo recuperados agora pelo grupo da Comissão Nacional da Verdade, que analisa a questão indígena na ditadura. Os documentos sinalizam que as irregularidades no avanço sobre terras indígenas tiveram início dentro dos serviços públicos, com a participação de políticos. Envolviam frequentemente funcionários do Instinto Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que, como o nome diz, tinha função de cuidar dos interesses deles, dos índios. Um desses documentos, com data de 26 de julho de 1968 e carimbado de confidencial, é assinado diretamente, eu gostaria de grifar, diretamente, pelo poderoso chefe do Serviço Nacional de Informação, SNI, o general de brigada Emílio Garrastazu Médici. Na página de apresentação, ele informa que está encaminhando ao Conselho de Segurança, Nacional, o Centro das Decisões Políticas e Militares da Ditadura, um relatório sobre uma área de terra pertencente aos índios caigangues, no sudoeste do Paraná. Trata-se de um caso comprovado de grilagem de terras pertencente aos indígenas, diz o futuro presidente da República. O relatório tem 162 páginas, com 14 dedicadas ao resumo do caso, e outras 158 cópias de documentos comprobatórios da grilagem. mostra como, ainda na década de 1950, o então governador Moisés Lupiô, que ainda tem descendentes aqui, tomou para o Estado uma grande greba no Estado do Paraná, que se destinava, por dispositivo constitucional, ao cívícola do todo de mangueirinhas. E como nos anos seguintes, essa mesma área foi repassada a particular do setor madeireiro, violando normas legais. No total, eram 16.736 hectares, a metade da área que os caigangues tinham na região. O documento não produziu nenhuma medida a favor dos índios. Os caigangues, porém, continuaram reivindicando as terras num ambiente marcado por tensões em violência. O caso só iria ter uma solução quando, em 2005, passado 38 anos do relatório, o juiz federal Mauro Spang, numa sentença considerada histórica, reconheceu que os direitos dos índios tinham sido desrespeitados. Em março de 68, uma comissão organizada pelo Ministério do Interior havia concluído um alentado relatório sobre irregularidade do SPI. Um dos focos do documento, que se tornou conhecido como relatório Figueiredo, por causa do nome do seu coordenador, procurador Jader Figueiredo Corrêa, era o esbulho, esbulho das terras indígenas com apoio de políticos e servidores públicos. O relatório também foi arquivado e esquecido. Como sempre, quando diz respeito a pobre, alascado, o Estado se esquece, o Estado é moco. O relatório também foi arquivado e esquecido, até o início desse ano, quando foi encontrado, por acaso, no Museu do IND, porque, com certeza, a família Lupion achava que tinha sido tocado o fogo. O texto, as conclusões já foram divulgadas, mas os seus anexos, com um total estimado de quase 7 mil páginas, ainda estão analisados. Um desses anexos é o depoimento que um antigo funcionário do SP1, SP1, SPI, Hélio Jorge Bunker, prestou durante uma audiência da comissão de inquérito, reunida em Campo Grande, em 19 de novembro de 1967. O relato mostra, como no fim da década de 1950, grandes extensões de terras, que haviam sido concedidas aos índios, foram repassadas aos produtores rurais. Para concluir? Para concluir, Chavantes, Bororóis, Terenas, Nambigaras, Parecis, Sintalargas e Guaranis, são alguns dos grupos que, segundo o funcionário, perderam as terras. Bunker falou mais detidamente de uma decisão tomada pela Assembleia Legislativa em 1º de abril, dia da mentira, em 1958. Ela deixou os índios cá de ueus, sem reserva, confinado numa área de charcos. As terras usurpadas, prosseguindo, foram concedidas aparente dos deputados, políticos e até juízes. O caso rendeu uma ação judicial e, em 15 de março de 1966, o Diário da Justiça de Mato Grosso chegou a publicar uma extensa lista de pessoas que teriam recebido as terras para que fossem se explicar na justiça. Os índios recuperaram parte dessas terras. Portanto, Sr. Presidente, essa matéria aqui que eu vou pedir que seja arquivada nos anais da comissão, que tire cópia para todos os indígenas que talvez não tenham lido. Nós temos que tentar localizar o Sr. L. Jorge para saber se ainda é vivo para ele vir aqui. Nós temos que pegar essa lei da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso de 1958, para a gente poder ter uma dimensão. Essa é a prova de que esse discurso de que o índio são invasores, de que Mato Grosso do Sul, as fazendas estão sendo invadidas, é um discurso que não merece credibilidade. Portanto, eu gostaria que os expositores, se pudessem, centralizassem a fala na grilagem de terra. Quantos hectares se tem dado sobre os políticos, os grupos que foram prejudicados, para a gente desmoralizar de uma vez por toda o discurso do agronegócio nessa casa, de que os índios são invasores, de que eles são coitadinhos e que tem que ter a proteção do Congresso Nacional. Eu, portanto, gostaria que fosse centralizado a fala nesta grilagem de terra indígena. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente.